Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje em dia eu tô aqui pra trazer pra vocês os jogos grátis de julho de 2023 aqui no Xbox É isso aí, pra você pegar esses jogos, basta você ter aí uma assinatura ativa da Xbox Live Gold aí Ou também do Xbox Game Pass Ultimate aí, seja no Xbox One ou no Xbox Series X OS, beleza? Mas então, vão lá, vamos começar aqui falando do primeiro jogo deste mês que é ele, Darkwood É isso aí pessoal, Darkwood é um jogo de terror aí na visão de cima, né? E ele vai fazer com que você tenha uma doabilidade na gameplay Porque durante o dia você vai vasculhar e explorar o mundo rico que é procedural, ou seja, ele é gerado aí pela computação do jogo, né? E você vai poder explorar ele e pegar ali os seus insta que você precisa pra sobreviver E à noite, aí você tem que se salvar Porque aí os monstros vão começar a aparecer e você vai ter que fugir ou derrotar esses monstros aí pra você Óbvio, não perecer aí Então é um jogo que tem um estilo de arte muito bonito, muito diferente Ele realmente é surpreendente, assim, eu achei o estilo de arte dele, achei bem bonito E ele consegue ser... O que você vai pensar, né? Qual é um jogo procedural que não é sempre o mesmo mapa? Como é que um jogo desse vai funcionar de terror se não é meio que focado, né? Não tem um foco pra te sustar, tal? É um negócio meio aleatório Mas, cara, ele funciona muito bem, tá? Porque, exatamente por isso, por você não saber o que está ali logo no próximo... Na próxima esquina que você vai entrar, né? Então, por conta disso, do jogo ser bem aleatório, você tem bastante desse terror e desse medo de estar ali E ele combina esse medo, tanto dos visuais, jogos que são muito legais, também com medo de você morrer no jogo, né? De você perder o seu progresso, cara Então, realmente, é um jogaço, visuais bem diferentes Um jogo bem legal de Survival Horror aí, cara E que você, com certeza, vai ter uma experiência única aí Porque, como eu falei, cada gameplay é diferente por conta desse mapa que está sempre mudando, né, cara? Então, com certeza, é um jogão aí que vale a pena você experimentar Ainda mais de graça aqui no Xbox Então, Darkwood aí, pode ter certeza de jogar e se divertir Depois temos aqui, When the Past Was Around É isso aí, esse é o nome do jogo aí da empresa Coros, que você está vendo E ele é um jogo de point and click ali com puzzles Então, você vai estar ali explorando aí a história ali sobre amor, despedidas, alegrias e tristezas Que estão entre um relacionamento, galera Então, é isso, é um jogo bonitinho Você pode ver que a arte dele é bem bonita, né, cara? Tem ali um estilo meio de... Parece livro de adolescente, assim Sabe aqueles livros de adolescente? Tem esse tipo de visual É bem bonito, bem desenhado E é isso, é uma história de amor Point and click ali que você vai ter na experiência Mas da história em si, né? É um jogo para você ir resolvendo os puzzles E ir experienciando a história de um jeito único, beleza? Mas então é isso aí Esses são os dois jogos aqui do mês de julho Aqui de 2023 Do Xbox Você gostou dos jogos? Você já conhecia eles? Deixa aí nos comentários Quero saber o que você tem a dizer sobre eles E também não esquece de deixar aquele joinha maroto Para ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então por hoje era isso Eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E até mais! Um abraço para todos nós Um abraço para todos nós Um abraço para todos nós Um abraço para todos nós